É um motociclista que morreu em Patinga, né? Exatamente, Saulo. De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima é Cleiton Andrade Soares Samora, de 40 anos. O acidente foi no bairro das Águas. Ele conduzia uma motocicleta e bateu de frente com um carro. Por causa do impacto da colisão, a vítima teve a perna amputada. A moto parou às margens da avenida e algumas peças se soltaram. O corpo de bombeiros foi acionado, levou o homem para o hospital Márcio Cunha, mas ele morreu ao dar entrada na unidade. Ainda de acordo com o relatório policial, a condutora de 25 anos relatou que seguia sentido contrário e o motociclista estava em alta velocidade, fez uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com o carro dela. A versão da motorista foi confirmada por uma testemunha. A mulher não se feriu. O serviço de guincho foi acionado e removeu a moto ao pátio credenciado do Detran. Saulo.